Oi gente, tudo bem? Boa noite! Hoje nós vamos aprender a fazer aquele pão de alho do churrasco maravilhoso Só vai faltar aqui mesmo churrasco nesse vídeo, né? Nós vamos fazer só o pão e eu vou te ensinar a fazer aquela pasta maravilhosa, gente Aqui nós temos os pães, aqui nós temos o meu delicioso requeijão Olha gente, que maravilha de requeijão, viu? É muito gostoso, é delicioso, tá aqui no canal Porque depois você vai lá, faz uma visitinha no vídeo do requeijão e aprende a fazer essa delícia Nós temos alguns dentes de alho, não vamos colocar tudo Alho e poró, mas alho e poró é a gosto, né? Se você não quiser, você não coloca Aqui nós temos maionese, aqui nós temos salsa desidratada, cebolinha desidratada, orégano, pimenta do reino Noz moscada e a de sal Então, primeiro a gente vai colocar aqui no liquidificador Nós temos aqui 5 colheres de sopa, gente, de maionese Eu vou colocar mais ou menos umas 4, vou colocar aqui, ó Vou medir mais ou menos assim Não, eu vou colocar tudo, gente Porque eu sei que depois eu vou colocar Eu tenho a mão pesada e eu sei que eu vou colocar depois Então é melhor já colocar de uma vez Aqui nós vamos colocar o alho e poró Mas se você não gostar de alho e poró, você não coloca Eu vou colocar aqui 2 dentes de alho pra gente começar, tá? Porque eu fico com medo Então nós vamos colocar aqui, ó Uma colher de sopa Do nosso delicioso requeijão Requeijão você pode caprichar, tá? Nossa, bem caprichado Então são 3 colheres de sopa, tá? Aí vamos colocar aqui também A nossa noz moscada Se você também preferir, gente Se não quiser colocar Faz do seu jeitinho aí no seu acaso, tá? Esse aqui é o meu sabor, é o meu gosto E se você quiser mudar, fica à vontade Pimenta do reino, gente, é só um cheiro mesmo Porque essa pimenta é muito forte Ela é muito quente É uma pitadinha, dinha mesmo A de sal Eu amo, né? Ele deixa um pouquinho, assim, um gostinho adocicado Por isso que eu gosto O orégano nós vamos esfregar o orégano Pra ele dar gosto, pra ele dar sabor Se precisar, gente, depois a gente acrescenta Isso aqui é a nossa cebolinha desidratada E se você tiver ela fresca aí Você também pode colocar Tá? Salsa Então agora, gente, nós vamos bater Eu esqueci da pátrica, gente Essa pátrica minha aqui, gente É a picante, tá? Então eu vou colocar porque eu amo O sabor já tá maravilhoso Porque eu já degustei Mas eu vou colocar mais alho Porque caiu Caiu Aqui é tudo ao vivo, gente É tudo à cor Então não tem problema que caiu, não Eu vou colocar mais esses dois aqui E vou bater novamente Então, pessoal Tá maravilhoso o sabor Mas eu vou colocar mais requeijão Porque minha mão é pesada Então a gente vai colocar A medida de um copo de requeijão, tá, gente? Eu vou colocar tudo Porque já tá gostoso E requeijão é muito bom Gente, esse segredo do meu requeijão caseiro É simplesmente, primeiro, o amor, né, gente? Tudo que eu faço Eu faço com amor Eu faço carinho Eu faço porque Realmente eu amo cozinhar E segundo É o queijo Gente, você tem que colocar Bastante queijo Pra ele ficar bom, tá? Agora eu vou bater novamente Eu já partiu os pães, tá? Agora eu deixei um Pra mostrar pra vocês Você não vai até o fundo, gente Porque senão o recheio Ele escorre, tá? Ó Você pode partir Três vezes Você pode partir mais vezes Quanto tem alguns aqui Agora nós vamos Rechear Vamos ver qual colher aqui é melhor Gente, tá tão saboroso Deixa eu tirar esse aqui Hum, 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 hum Hum, hum Tá bem que eu tinha que fazer Outra de Emergência Emergência Tá, pessoal Vamos colocar o orégano Gente, eu quero dar um aviso Pras minhas amigas É Fernanda Araújo Cláudia Junaína Dejanine Freitas Renata Cláudio Luciana Cláudio Se você quiser fazer um churrasquinho Eu levo os meus pães maravilhoso Tá, se você quiser fazer um churrasquinho Com a sua casa Amigas Qualquer uma dessas Que eu citei Pode fazer um churrasquinho aí Que eu vou levar meus deliciosos pãezinhos Ok? Vamos ser um Chatíssimo Gente, eu tô brincando Eu não sou chata assim não, viu? É Vamos colocar lá no forno agora A gente vai levar pra assar E depois eu vou voltar Matar vocês de vontade Pra vocês fazerem Minhas queridas e meus queridos O nosso pãozinho Pãozinho Ficou pronto O Pedro hoje tá cheio da graça Gente, eu tô aqui Até chorando De tanto rir desse menino Pessoal, Pedro Como é que é o espirro? Gente, é brincadeira Viu? A gente tá querendo ofender ninguém não Tá É brincadeira Que a gente tava ali zoando No quarto Rachando de rir Aí eu falei, Pedro Fala pro pessoal Como é que é o espirro Do rico e do pobre Porque eu tava espirrando, gente Porque aqui vem um vento Lá de fora E eu fico aqui cozinhando Eu fico espirrando Aí o Pedro tava me imitando Falando uma hora E você tá aparecendo Espirro de rico, mãe Nossa, o espirro do rico é assim Rá-te Rá-te Aí vai Aí Nossa, eu tô espirrando tanto Rá-te Aí o espirro do pobre é assim Tá lá no ônibus Rá-te 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 Você cai no ônibus O ônibus balança Balança Rá-te Tá bom, gente Degustar essa delícia Ah, pra pegar taco É muito legal, pão, né É Não é bolo não, viu Só espátula que é de bolo Hoje é pão Olha, gente Que delícia Vamos abrir Essa delícia Olha o creminho lá dentro Olha o creminho Vou abrir com a mão, gente Olha só Olha Ó Qual que você quer, Pedro? Maior que o creminho Olha a educação Tô babando aqui, ó Olha a educação Não tá graça Não deixa nem eu degustar Só fica fazendo eu rir É a educação Gente, eu esqueci de contar pra vocês O que eu tinha Esse Pedro Eu tirei ele do forno, tá E pus um fiozinho de azeite Que eu tinha esquecido Agora vamos degustar A educação E a mãe É a educação Hum A gente brincou até agora, né Pedro? Isso é coisa séria Gente, pode fazer em casa, viu Vocês viram tão simples Cinco colheres De maionese Um copo de requeijão Tempera a gosto O gosto do alho e do meu Não ficou muito forte Outro dia eu fiz um Nossa Ele ficou muito forte Ficou gostoso Mas eu prefiro ele mais assim Mas normal, né Pedro? O gosto tava até Tardendo os olhos Meu Deus E o bom é aquele creminho Para de fazer eu rir, Pedro Tão gostoso Mas o Pedro tá fazendo eu rir Então eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui Ai que delícia Hum Não dá vontade de parar de comer não Mas eu tenho que parar de comer Né? Então É isso, obrigada por assistir o vídeo Se você gostou Dá o seu like Não esquece, gente De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Vai no meu canal Ah, gente A receita Ah, o canal do Pedro Brinquedos Aventureiros 2 A gente sempre esquece de falar Né, meu filho? É Vai lá, gente O Pedro tá com um vídeo novo Que ainda não postou É o vídeo do espinossauro, gente Minha irmã não editou É, não editou ainda Mas tá chegando lá O espinossauro pra ele, né? Então tá, gente Um beijo enorme Pra todos vocês Fiquem com Deus Não deixa de fazer Essa joinha aqui Não Essa delícia Esse jeito que eu fiz Dá até pra fazer Esse pãozinho aqui, gente Pra lanchar Não precisa ser mesmo Só pro churrasco, não Um beijo Fiquem com Deus E desculpa a brincadeira Mas Né, a vida A gente também tem que brincar Um pouquinho, né, Pedro? Sim Então tá Fiquem com Deus Bye Tchau